Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo que mais um pouco. Estamos aqui hoje com o Minecraft, mais um episódio e aqui está o chicletinho na minha cama, né? E o Magno está aqui também. Oi Magno, tudo bem? Os dois estão aqui. Eles sabem que você está aqui, eles sabem, não precisa gritar, tá bom? Mas enfim. E o Magno? Você quer roubar a cena, né cara? Meu Deus. Mas enfim, gente, a gente está aqui hoje e nós vamos começar a mexer um pouquinho mais com a nossa égua estrela, né? Que é uma cliente deixando o Aras para fazer a redoma. Então vamos mexer um pouquinho nela hoje, tá? Os meus animaizinhos estão aqui e a gente acordou agora, está de manhãzinha. Então eu vou... Sim, gente, eu dormo com gato, vocês têm preconceito, problema de vocês. Fazer o que, né? Vamos lá para fora então. E vamos começar o dia, né? Vem, gente, vem! Eu acho que o chicletinho vai ficar dormindo, isso sim, mas tudo bem, né? Deixa eu ver aqui... Vem, chicletinho! Chicletinho! Eu já vou pôr ração para o chicletinho para ele parar de ficar olhando os peixes, porque ele tem mania de ficar olhando os peixes, né? Então é melhor colocar uma raçãozinha para ele já, antes que dê probleminha, né? Probleminha, né? Aqui, ó. Beleza. Vou colocar o resto aqui. Caixinha de areia está limpa? Nunca sei por que a caixinha de areia aqui está limpa, eu acho que eu sei, na verdade. Eu acho que ele deve estar usando a areia lá de fora. A areia da caixa de areia de brincar lá fora, né? Seu sem vergonha, mas enfim. Não, aqui também está limpo. Ou está tudo enterrado, né? Mas enfim. Então tá bom. Você para de olhar os peixes, que eu já coloquei ração para você. Mas enfim. Vamos lavar a cara aqui um pouquinho? Tomar uma água, né? Lava a cara. Tomar uma água daqui não, né? Mas enfim. O que você quer aqui, Magno? O Magno está bem doido fazendo bagunça com a energia hoje. Enfim. Vou comer alguma coisa. Deixa eu ver que tem na geladeira para bater uma boia. Cara, maçã, velho. Maçã porque... Eu sou fitness, né? Eu como frutas. Eu não tomo café, essas coisas tóxicas, não. Eu só como frutas de manhã, né? É, gente. Vocês não sabiam? Mentira, gente. Mentira. Enfim. Quem que abriu a porta? Não fui eu que abriu a porta. Ué. Enfim. Tá amanhecendo. Então vamos... Ô, Magno. Magno só esperando as ordens, né, Magno? Magno, nós vamos lá fora agora. E vamos ver como é que tá os animais da fazenda. Vem, Magno. Isso, vem. Vem. Venha. Venha, Magno. E nós vamos pegar e... E começar a mexer com a água estrela, né? Se eu me lembro bem, o problema dela era medo de água e não aceitava a cela, né? Já descobrimos no episódio atrás que esse problema da cela é porque ela não gosta do aperto da barrigueira, né? Mas, enfim. Vamos lá, então. Vamos de carro, né? Porque eu não sou trouxa de ficar andando a pé, né? Isso do jogo, né, gente? Porque vocês nem sabem o que aconteceu hoje. Mas, enfim. Enfim. Vamos lá, gente. Ah, o chicletinho vai junto? Eu achei que ele ia querer ficar descansando hoje. Então vamos dirigindo. Os animais vêm correndo mesmo, né? Vamos seguindo, então. Vamos seguindo. Nossa, eu tenho que ver logo, gente. Ver se eu faço uma live, sei lá, construindo os postes aqui. Arrumando as cocheiras que a gente tem que arrumar os equipamentos dos cavalos e tal. Nunca me sobra tempo pra fazer isso. Eu tenho que arranjar tempo, gente, pra poder fazer isso. Vai ficar bem legal quando arrumar. Mas, oxe, cadê o tempo, né? Cadê o tempo? Vou parar aqui na minha garagem, que eu nem terminei também, né? Ok, enfim. Garajinha aqui. Garajinha não, né? O estacionamento que tem que arrumar o resto ainda, mas tudo bem. A gente vê isso depois. Vamos seguindo, então, né? Vem, gente. Os dois estão seguindo, nós. Enfim. Vocês perguntaram da Foxy, né, gente? A Foxy volta e meia. Ela tá brincando aqui. Ah, ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tá ali, ó. Brincando na água, caçando peixe. Ela tá volta e meia por aqui, gente, mas ela não quer saber mais de voltar pra casa. Ela fica aí, fazendo bagunça, mas não volta pra casa. Já tentei levar ela pra casa, ela fugiu pra ficar brincando aqui de volta. Enfim, então a gente deixa, né? Se ela gostou daqui, deixa ela solta aqui mesmo, pra fazer o quê? Mas, enfim. Opa, chegamos, né? Como é que tá os cavalos? Deixa eu dar uma olhadinha. Aparentemente, tá todo mundo bem, né? De manhã aqui. Olha lá os cavalinhos. Tão tranquilos. Tão todos tranquilos, aparentemente. Ó. A Apolo. A Serena. Nossa, gente, a Serena é uma água de laço comprido. A gente tem que ver de montar ela logo também. Ela e essa sem vergonha aqui, ó. Kiara, ó. Tem que montar a Kiara também. Ok, vamos aqui ver os requisitos da Estrela, né? Os prosaminhos dela. Ela é uma pump de preto Pine Horse, tem 7 anos, e não gosta da sela e tem medo de água. Beleza, né? Basicamente, na sela a gente já conseguiu colocar a sela nela, né? Só que é problema no aperto. Quando você vai apertar, ela tem medo e ela dá coice, né? Ela dá uma anotada pro lado, né? Provavelmente porque eu acho que a pessoa que apertava a barrigueira dela, o tratador, sei lá, enfim. Apertava a barrigueira muito forte. Enfim, né? Mas tá. Vamos pegar os equipamentos dela aqui certinho, tudo ok, né? Não fiz essa tava de cabreço, enfim, vou pegar mais um aqui. Ok. Isso é isso aqui também. Não. É, bom, deixa eu ver isso aqui e a escovinha dela também, né? Ok, deixa eu ver o que tem pra lá agora, né? Antes eu, tipo, queria começar a montar nela, eu acho que eu vou organizar as coisas aqui. Eu tinha que colocar um baú perto do piquete, gente, pra ficar mais organizado as coisas. Organizar tudo lá, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui que eu estou procurando. E aqui? Não. Nossa, eu fico uma perdida nesse negócio. Tem que organizar isso aqui, gente. Ah, bagunça. Tem que fazer uma live organizando, não tem jeito. Enfim, vamos pegar aqui esse aqui. Pra levar a ração lá pra baixo também. Vamos descer, 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 os gatos estão vindo junto, cachorro vindo junto, é, vunto. Enfim, vamos seguir ali e alimentar ela primeiro, pra ela ir comendo já, né? E depois a gente vai colocar ela lá no redondel. Uma hora ela vai conseguir pular. Meu Deus do céu. Aprontando esse cavalo, né? Enfim, vou colocar a ração. Beleza. Eu tinha que achar um... Ah, tem um baú aqui, ó. Olha que coisa, não. Ah, eu vou colocar essa ração aqui. Para empurrar. Oh, você acha que eu não vi isso, Magno? Era o Magno, né? Magno, eu vi você me empurrando, hein? Misericórdia. Enfim, eu vou ter que pegar um cabo de cabreço, que eu não sei onde enchei também, mas vamos indo, né? Ela já tá comendo lá tranquila, vamos alimentar lá primeiro, porque daí ela já vai fazendo digestão e depois já dá pra começar a mexer com ela, né? Sem ela ter nenhum risco de cólica. Enfim, enfim, eu queria achar os cabos. Não sei onde que enviou os cabos, cara. Condutor e ancorar. Nossa, não sei por que esse nome, né? Sendo que é um cabo de condução de cavalo, né? Conduzir, cabresto, etc. Mas, enfim. Beleza. Aliás, eu queria um baú. Eu acho que eu sei qual baú que eu vou pegar. Eu vou botar lá em cima. Vou colocar um baú naquele redondel ali. A vantagem daquele redondel é que... Olha o calor que tá ficando. Ele tá de manhã ainda. Olha o calor. E lá tem sombra. Essa é a vantagem. Enfim, né? Acho que eu vou pegar esse baú. Aqui, ó. O baú. Vamos levar esse baú lá, então. Que daí eu consigo guardar as coisas que eu vou utilizar na doma lá, né? Eu acho que fica mais fácil desse jeito, né? No outro redondel tem um baú desse que fica em frente à cocheira, né? Vou deixar meio que igual os dois. Fica mais fácil. Vendo. Vocês vão ficar me atrapalhando, né? Eu vou pedir pra esses gatos, esses cachorros, ficar fazendo companhia. Só que do lado de fora. Senão, não vai ter jeito isso aqui. Ok. Vamos colocar o baú aqui. E vocês, meus princesos, venham aqui. Ui, quase eu coloquei no branco. Enfim. Venham. Vocês se comportem, cara. Ó, 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 ó. Chicletinho. Ó. Se comporte. Nossa, e esse buraco aqui é sinistro também, né? Enfim. Tem umas fendas no meio da minha fazenda. É um grande mistério essas fendas, na verdade. Quem sabe a gente comece a explorar elas. Mas, enfim, né? Vamos buscar água já, que ela já deve ter terminado de comer. Vou guardar as tranqueiras aqui, inclusive, antes, né? Porque é assim. Tá. Beleza. Vamos lá buscar ela. Não vi se ela estava de cabresta, porque eu tô levando mais uma. Mas eu não lembro se ela estava ou não estava de cabresta. Vamos descobrir isso aqui agora de novo, né? Enfim. Ah, galera. Aproveita e deixa o like, se inscreveu no canal se ainda não é inscrito. E lembrando que a minha lojinha de carros personalizados estamos com um lote final, né? Com em torno de 15 carros pra vender. Então, quem tem interesse, fique à vontade para visitar a minha loja no Instagram e encomendar o seu. Porque a lojinha tá no final, gente. Enfim, é muito triste, mas fazer o quê, né? Oi, Estrela. Tudo bem? Ah, você estava de cabresta já, então eu não preciso pegar. Estrela. Olha que bonitinha. Tá, vamos lá pegar. Vem, Estrela. Oi, garota. Faz tempo que a gente não mexe com ela, hein? Vou ficar esperto se ela não vai querer reagir, né? Mas, enfim. Vem, Estrela. Aliás, esqueci de pegar stick, né? Alguma coisa assim. Vem, Estrela. Vamos lá. Vamos mexer com a Estrela hoje. Haha. Olha que bonitinha. Vem, Estrelinha. Segue a gente. Ela vem tranquila, né, gente? Ela é uma aguinha boa. Eu tô achando que é aquilo que eu falei pra você, gente. A questão da barrigueira. É que ela não gosta porque ela sente muita pressão. O cara talvez apertou muito rápido a barrigueira e afogou ela. Aí ela acaba não gostando mesmo da barrigueira. Ela tem algum trauma da barrigueira, né? Oi, querida. Eu vou te amarrar aqui. É bom até amarrar ela que a gente observa se ela não estira, né? Olha que bonita, gente. Gente, vocês gostam de Paixinha Horse Preto? Comentem aí quem gosta de Paixinha Horse Preto. Eu gosto de Paixinha Horse Preto. Eu acho muito bonito. Mas, enfim. Vamos escovar ela agora. Ok. Escovar aqui. Escova bem aqui, ó. Também, ó. Onde que a gente costuma apertar a barrigueira. Que se você escova e você não limpa bem essa região. Deixa alguma pedrinha, alguma sujeirinha. Acaba também incomodando o cavalo. E pode ser isso que provoque o estresse nela. Ela pode ser ou é um aperto muito apertado ali. Ou apenas o cara não ter escovado direito e tirado a sujeira que tava ali e começou a dar incômodo no cavalo, né? Mas, enfim. Eu vou até passar a mão ali. Ver se não tem alguma coisa incomodando, né? Vai que é só isso, né? Mas deixa eu ver. Passa a mão na barriga nela. Embaixo. Aqui na cernelha também. Cernelha. Na barriga. Embaixo. Veio de aperta. Não fez nada não, gente. Ela não tá sentindo nada. Não murchou a orelha nem nada. Desse lado também. Na cernelha. Na barriga. Ali embaixo. Não. Tá normal. Não tá reagindo. Mas já é um progresso. É um sinal, né? Mas, enfim. Então vamos começar a trabalhar com ela. Deixa eu... Vocês não vão entrar aqui. Vocês fiquem se comportados, hein? Enfim. Tá. Eu esqueci de pegar a manta, né? Vamos pegar no sistema do jogo. E fingir que isso foi irrelevante, né? Mas, enfim. Olha aqui, ó. Ela não usa a inglesa porque a cela é inglesa também, né? E devia ter o protetor de rim também, né? Mas, enfim. Eu vou colocar a manta. Vamos colocar as ligas também. E, por enquanto, eu vou usar isso aqui, né? Eu vou... Isso aqui. E esse aqui, né? Que é o grande problema dela. A cabeçada ela deixa por numa boa, né? Mas, enfim. Vamos começar a mexer com ela. Eu vou tirar ela pra ela não querer estirar e não se machucar, né? Gente, que é perigoso. Enfim. Agora ela tá totalmente solta. Se eu quiser andar, ela vai andar. Tá ali, ó. Olhando o capim maior ali, ó. Tá de olho no capim. Isso sim. Enfim. Eu vou pegar a manta. Ó, garota. Cheira a manta aqui, ó. Cheira. Tá cheirando? Ó. Você reconhece isso, né? Aí, ó. Quietinha, ó. Ficou sossegada. Tranquila. Bem de boa. Vou colocar as ligas agora com ela solta. Se ela se assustar, ela pode sair correndo. Não ligo. Tranquila. Vamos lá. Ok. Ai, que bonitinha. Ela combina de azul, hein? Ela fica bem legal de azul. É a cor dela. Eu acho que combinou com ela azul, né? Enfim, vocês comentem aí. E agora, a sela, né? Sela inglesa. Sela que a antiga dona não, né? A dona, né? A cliente deixou pra ela usar, né? Então, é a sela que ela sempre usa no dia a dia, né? Agora, a questão da barrigueira, né? Vamos ver como que vai funcionar isso aqui. Olha, olha. Opa! Eu fui tentar colocar a barrigueira. Ela deu uma patada com a patada à frente, né? Mas tudo bem. Calma, garota. Vamos trazê-la aqui. Vem. Vem. Vem aqui pro meio. Isso. Vamos tentar colocar a barrigueira de novo. Oh, calma. Ela fica fugindo da barrigueira, gente. Calma. Não, opa. Não, não é pra virar bunda. Não é pra virar garupa pra mim. Não é pra me acertar a coisa. Senão, eu vou fazer você trabalhar. Você vai ficar andando aí em círculo igual uma songa-monga. Gastando energia que é coisa que você não quer. Olha o pulo que ela deu, gente. Meu Deus. Que isso, Ego? Que isso? Pra que isso? Ficou nervosa agora. Ó, enquanto você não fizer o que eu tô mandando, você vai ficar trabalhando rodando. Vai ficar trabalhando rodando. Aqui eu tô. Ficou quieta agora. Ótimo. Vamos lá. O que você tá colocando de novo? Opa, veio com os dentes pra cima de mim. Ela veio com os dentes pra cima de mim. Não, 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 não. Não. Olha, olha como ela não quer vir. Ela tá tentando me puxar, cara. Não, mas ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar. Não, 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 não. Você vai trabalhar, guria. Não seja ruim assim, não. Não vai obedecer. Você vai gastar energia. É? Você acha que é fácil? Ahn. Tipo dela, gente. Olha o tipo dela. Ahn. Ok. Trabalhou bastante. Vamos tentar agora. Ó. Não é pra desviar de mim. Não é pra desviar de mim. Ó, ó. Virou a garupa pra mim. Mas vai trabalhar de novo. Virou a garupa. Vai trabalhar de novo. Não quero que me dê coisa. Se você me der coisa, você vai ver. Nossa, gente. Já tá mais difícil. Eu acho que é porque a gente deixou ela muito tempo parada. Olha só. Cara, vai ficar gastando energia aí. Vai ficar gastando energia. Tô nem aí. Vai ficar gastando energia. Ah, o tipo de você. O tipo. Ah, meu Deus do céu. Ih. Ok. Vamos tentar agora. Cortar a barrigueira aqui. Beleza. Quieta. Não. Não. Ó. Mas olha. Que virada, hein. Gente do céu. Chegou. Agora chega. Isso. Vamos tentar colocar agora. Opa. Coloquei. Coloquei. Gente, coloquei. Ah, coloquei. Vamos ver? Peraí. Coloquei a barrigueira. Mas a barrigueira ainda está frouxa, gente. A barrigueira não... Não tá bem apertada, não. A barrigueira tá frouxa. Só encostei ali. Só pra ela sentir. Mas não tá apertada, não. Então, quando for apertar essa barrigueira, eu vou ver como que vai ser. Ela não gosta muito de ela ficar me olhando. Tipo, tira isso de mim. Tira isso de mim que eu não tô gostando. Fica calmo, garota. Fica calmo. Não é pra ficar nervosa, não. E ainda tem que resolver teu problema com água. Porque se você odeia pisar na água, né. Enfim. Vamos ver como que ela vai se sair agora, né. Hum. Tá. Bem. Eu vou soltar um pouco o cabreço dela. Ok. Agora ela tá sem guia. Sem nenhuma guia, nem nada. E eu acho que eu vou mandar ela trabalhar sozinha. Sem estar apertando a barriga dela, nem nada. Vamos. Vai, garota. Vai. Galope. Eu vou ter que pegar o stick. Ela não vai sem stick, né, cara. Stick, stick. Eu vou ver. Eu não tenho nenhum stick. Eu vou pegar algum galho aqui. Depois você tem que pegar o stick lá no negócio lá. Vou pegar um galho. Um pão com um pedacinho de pano. Qualquer pedaço de galho serve pra fazer isso, né. Ok. Vai. Vamos, garota. Opa. Tô mandando você galopar. Vai. Olha que nervosa, gente. Não. Vai. Vamos. Tá, gente. Eu vou tirar. Eu tirei esse equipamento dela. Porque ela não tava obedecendo. Eu só deixei aqui, ó. Com ligas e o negócio. Vamos ver se ela vai. Galopa, garota. Vai. Galopar não galopou, né. Mas ela já tá trotando, né. Já é um avanço, né. Já... Já deu um avançozinho. Né. Ela realmente não quer saber de nada nas costas dela. Principalmente coisa apertando a barriga, né, cara. Muito estranho isso. Mas tudo bem. Vamos ver o que a gente resolve com ela, né. Galop. Ah, agora ela galopou, gente. Agora galopou. Beleza. Deu uma galopadinha. Ok, ok. Vou pedir pra ela diminuir. Oh. Isso. Passo. Olha. Tá bem. Tá indo bem. Tá obedecendo melhor. Vai, trotinho. Vou pedir pra ela dar meia volta no portão. Lá naquele portão de lá. Vai. Ó, tá, tá, tá melhorando. Isso. Galope, galope, galope. Muito bem, muito bem. Olha que ela tava indo bem, hein. Quietinha. Aí, garota. Olha, gente. Sensacional. Muito bem. Ok. Ai, que bonitinha. Tá, beleza, gente. Ela foi bem. Foi muito bem. Dá pra tocar ela e tudo e tal. Só que quando a gente vai colocar a cela, Ela deixa a manta. Ela deixa e coloca a manta. A cela. As ligas pra ela não se machucar, né. E só a barrigueira. Ó, eu vou colocar de volta. Deu pra colocar agora. Só que ela não gosta que coloque muito apertado. Tô usando frouxo. Claro que se eu montar do jeito que tá ali, Eu vou escorregar, né. Se ela vai virar. Mas, enfim. Eu vou tentar montar assim mesmo. Só que eu tenho que colocar a cabeçada. Ok, cabeçada. E seguinte, eu vou trazer essa água aqui, ó. Pra cá. Vem. Vem. Isso. Vai. Vamos. Vai pro canto da cerca. Isso. Que aí eu subo na cerca, ó. E aí, ó. Montei. Não sei fazer a cela virar pro lado, nem nada. Eu tô montada. Beleza. Vamos. Vamos. Ó. Se ela frouxa, a barrigueira frouxa, ela deixa. Agora, se eu apertar, ela já vira, não girar. E aí, não gosta que aperte a barrigueira. Ela fica muito brava. Mas, vamos ter que tirar isso dela? Eu escovei ali certinho. Passei a mão. Vi que não tem nenhuma ferida, nem nada. Então, eu acho que possivelmente foi algum trauma do tratador realmente ter apertado muito forte a barrigueira. Então, eu vou ter que mostrar pra ela que a gente vai apertar forte, né? Porque tem que apertar, bem apertado pra cela não virar. Mas, que não vamos ser bruto, igual o tratador, né? Que, antigamente, apertava a barrigueira dela, né? Que ele judiava bastante. Mas, enfim. Tô aqui, eu passo. Beleza e tal. Ou. A palavra ou. Ela entende, né? Ela sabe que é pra parar. Vamos descer. E eu vou apertar a barrigueira mais um pouquinho. Vamos lá. Quietinha, não vá murchar a orelha, hein? Isso. Apertei dois furos aqui. E mais dois furos aqui. Agora, se ela tá um pouquinho... Ah, mas ainda acaba virando, né? Ainda tem chance de virar. Vamos ver se ela vai deixar eu subir. Tô quietinha, quietinha. Não, 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 não. Onde é que você vai? Vem cá. Não, eu passei correndo assim, não, moça. Não, 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 não. Vou subir. Ok. Não virou, né? Mas não tá muito firme a cela. Mas, ó. Apertei bem devagarzinho. Ela viu que não cheguei a afogar os pulmões dela nem nada. Tá de boa, né? Ok. Vamos desmontar agora. E tentar apertar mais uns dois furos de uma vez. Vai. Aperta aqui. Ó, tá até relaxada, gente. Até estendeu a pata pra frente. Relaxou, sacudiu a cabeça. Aqui também. Olha. Apertei dois furos. Já foi quatro furos total. A cela tá firme agora. E ela não reagiu. Olha que bom. Olha que bom. Ela não reagiu dessa vez. Viu? Bom, agora acho que ela entendeu que ele não é todo mundo que aperta a barrigueira igual um esfolado, né? Uma pessoa doida, né? A gente apertou com cuidado e ela entendeu. Então, acho que foi do tratador mesmo que traumatizou ela. Mas ela já viu que não é todo mundo que é assim. Viu, garota? Muito bem. Agora que ela entendeu, eu só vou dar uma montada nela agora. E vamos dar uma voltinha aqui ao passo mesmo. Só pra ver se ela não vai fazer nada. E se ela não fazer nada, basicamente o serviço dela acabou, né? Ela tá de parabéns. Deixa ela solta. Deixa ela solta nesse... Qual piquete que eu vou deixar? A gente tem um tanto piquete aqui. Vou deixar um piquete com uma grama bem verdinha, né? Aí, garota. Não foi difícil, não foi difícil. O quietinho. Muito bem. Olha só que legal. Vamos, então, tirar todos esses equipamentos dela. Vamos tirar a cela, a barrigueira, a manta, as ligas e a cabeçada. Vou colocar o cabresto aqui. Beleza, vamos lá. Abrir aqui. Vem. Ela nem suou, gente. Ela nem tá suada. Foi um trabalhinho bem tranquilo. Nem tá suada. Então vamos levar ela pra um piquete pra ela ficar solta. Mas olha, ela foi muito bem. Ela foi muito bem. Ó, que legal, gente. Ela foi muito bem. Enfim, vamos levar ela lá. O gatinho e o cachorrinho estão só de zóio, né? Aliás, eu falei que ia colocar um mod no cachorro, né? A gente vai ter que ver o mod pra ele. Vamos levar ela pro pasto. Que ela merece agora, né? E aí a gente vai continuar com as atividades aqui do rancho. O pessoal falou pra mim fazer uns RP bem longos, né? Botando o dia inteiro no rancho. Só que não vai caber em um vídeo só, gente. Porque leva horas pra cuidar de todos esses bichos aqui. Sério mesmo. Mas quem sabe eu vou fazer por partes. Que tal a gente tá fazendo hoje a tarde de manhã. E a gente acabou de mexer com ela. Então eu vou soltar ela um pouquinho no piquete aqui. Beleza. E agora a gente tem que mexer com os outros cavalos que estão no estábulo, né? Mexer com eles, mexer com o gado também. Mas é claro que não vai caber tudo nesse vídeo que já é extremamente longo. Eu acho que a melhor coisa é se fazer a gente encerrar o vídeo por aqui. E continuar o dia de hoje no próximo vídeo. Então deixa o like se você gostou. Comenta aí se vocês querem a parte 2 desse dia. E eu acho que é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e tchau! E aí